Música Comunidade e o município Armera exigem o oitavo governo que lideram o primeiro-ministro, Tauru Mataruak, que cumprem a promessa de que o povo e atemem a campanha com a estrada de direção de Armera Vila e o posto administrativo de Ratulha A, onde facilita a comunidade a ralar o movimento onde a economia é o Malarã. O chefe Aldeia Sucumertuto, Natalino Soares, preocupa também a sua estrada refere que dificulta a comunidade a valorizar o produto para o fã e o mercado. Estrada é a comunidade que o ministro de Armera Vila, que foi no lato de Luba Vila, o primeiro-ministro de Armera Vila e o gabinete, e a comunidade que o ministro de Armera Vila realiza. Realidade agora é o Halao. Depois do que o Fila Fala, nós nos temos que fazer o Fila Fala. Nós somos autoridades, preocupados, nos movimentos de estrada pública, nos movimentos de estrada pública, nos movimentos de estrada pública. mas agora a estrada não tem produto de alasca, não tem a estrada. E a minha cara recomendava ao governo, o governo não tinha um governo de Saemes, a estrada não promete, não promete, a estrada não tem. E o governo estava com o governo, que não tem que ter realizado a estrada. O primeiro ministro, o ministro, prometeu a estrada, que a estrada não tem a estrada. Estrada com o município era grave ali, mas o município era grande, mas o município era grande, mas a estrada não tem a estrada, mas o município era grande, mas o município era grande, mas a estrada não tem a estrada. Então, eu recomendo ao governo, que a gente era presidente da Masaba, mas a minha carga é a minha estrada, mas a estrada não tem. E a Fátima Nessa, o presidente de Comissão, António Verdeal de Sonja Gama, no representante povo e uma foca com o Parlamento Nacional Mós, que se bagoverno atutumro de Harei diretamente a situação que o povo enfrenta. O governo tenta matar o tempo para resolver a estrada. E especialmente, se o posto administrativo que se atua a estrada precisa, o governo tem a atenção. O governo precisa ter a presença, o governo tem a presença, o governo tem a ser, 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 o governo tem a ser. Em seguida, o Partido Nibema sustenta a estabilidade governativa. Nós temos o Partido Nibema, quando o Jarei Sassano precisa o governo, o Partido Nibema, o Partido Nibema, não importa o que não monumenta. A Partida Nibema tem a ser a representação, o governo tem a ser o governo do Parlamento Nacional Mós, em combination with one of the other. A. Ratulia B. Leteforro Noachabe, Grave Tebes, Jone Dificulta, Movimento, Transporte Público e Atempo Uda. Laura Xavier, Dilma Sujeti, UGMN.